Você já imaginou um foguete movido a energia nuclear, levando astronautas para Marte? A NASA e a DARPA estão trabalhando em um motor de foguete térmico nuclear, que poderia encortar o tempo de viagem para o planeta vermelho. Como funciona um motor de foguete térmico nuclear? Quais são os desafios e riscos de se utilizar a energia nuclear em foguetes? Quanto tempo levaria para chegar a Marte um foguete desse tipo? As respostas para essas curiosidades e muito mais estão neste vídeo. Mas antes, peço que curta este vídeo, se inscreva no canal, isso é muito importante para que eu continue produzindo conteúdos como este. A NASA e a DARPA estão trabalhando juntas em um projeto ambicioso, desenvolver um motor de foguete térmico nuclear para levá-los astronautas a Marte. Essa tecnologia revolucionária poderia reduzir drasticamente o tempo de viagem para o planeta vermelho e tornar a exploração espacial mais eficiente. Com a intenção de enviar a primeira missão tripulada a Marte na década de 2030, a NASA enfrenta grandes desafios, como os efeitos nocivos da radiação em longas viagens no espaço e os problemas de saúde causados pela permanência prolongada em microgravidade. Um motor de foguete térmico nuclear poderia ser a resposta para esses problemas, reduzindo o tempo de viagem e minimizando a exposição dos astronautas a níveis prejudiciais de radiação. Além disso, essa tecnologia avançada poderia abrir portas para novas descobertas e avanços na exploração espacial. A propulsão térmica nuclear pode ser a solução para reduzir significativamente a duração da jornada. Segundo o relato do Mashball, a propulsão térmica nuclear poderia encurtar uma viagem a Marte de nove para apenas dois meses. Essa tecnologia pode proporcionar uma capacidade importante para se preparar para missões tripuladas ao planeta vermelho. O administrador da NASA, Bill Nelson, destacou a importância dessa nova tecnologia para a exploração espacial. Ele afirmou que, com a ajuda da propulsão térmica nuclear, os astronautas podem viajar de e para o espaço profundo mais rápido do que nunca. A NASA e a DARPA estão trabalhando juntas para desenvolver e testar o motor de foguete térmico nuclear. O objetivo é realizar os testes no espaço até 2027. Com essa tecnologia avançada, a exploração espacial poderá dar um salto significativo em termos de eficiência e segurança, permitindo que os seres humanos alcancem lugares mais distantes no universo. Desde a década de 1950, a NASA e os militares dos Estados Unidos têm estudado o uso de foguetes nucleares para impulsionar viagens espaciais. No entanto, nunca foi lançado um foguete com essa tecnologia ao espaço. Agora, a Agência Espacial Norte-Americana está colaborando com a DARPA em um novo projeto de propulsão térmica nuclear chamado DRACO. Segundo o Dapta Dodson, gerente de programa da DARPA, o projeto utilizará as lições aprendidas com experimentos anteriores. O objetivo é aprimorar a tecnologia e tornar possíveis viagens mais rápidas e eficientes no espaço profundo. A propulsão térmica nuclear é uma tecnologia avançada que pode reduzir significativamente o tempo de viagem ao planeta vermelho. Com a colaboração da NASA e DARPA, espera-se realizar testes no espaço até 2027. O novo foguete aproveitaria o poder da fissão nuclear, na qual um nêutron em movimento rápido colide com um átomo, dividindo-o em dois átomos menores e liberando grandes quantidades de energia. Um reator de fissão no foguete geraria calor para expandir um propelente líquido que dispararia de um bocal para impulsionar a espacional. Foguetes térmicos nucleares podem ser três vezes mais eficientes que a propulsão química. De acordo com a declaração da NASA, autoridades especializadas em exploração espacial afirmaram que o novo foguete em desenvolvimento seria seguro tanto para as pessoas na Terra quanto para os astronautas no espaço. Os motores movidos à energia nuclear não seriam acionados no solo, mas sim em órbita. Após a nave ter atingido uma distância segura de 700 a 2.100 km da Terra, o lançamento inicial seria realizado por meio de foguetes químicos convencionais. De acordo com as informações divulgadas pelo site Mashball, essa abordagem ajuda a garantir que o material radioativo gerado pela propulsão nuclear não esteja presente durante o processo de reentrada do veículo na atmosfera terrestre. A vice-administradora da NASA, Pam Arroy, afirmou à publicação que essa estratégia é uma importante medida de segurança para proteger tanto as pessoas quanto o meio ambiente. A utilização de tecnologias inovadoras como essa representam um passo significativo e endereçam a futuras missões espaciais mais eficientes e sustentáveis. Mas será que é seguro trabalhar perto de um reator nuclear antes de ser ligado? Segundo Dodson, especialista em energia nuclear, sim. Enquanto o reator estiver desligado, ele não apresentará riscos de gerar produtos de fissão nuclear. Além disso, mesmo em caso de falha no lançamento que exponha o núcleo, os materiais nucleares permanecerão seguros para aqueles ao redor do local de lançamento, já que o reator nuclear só começará a funcionar após o lançamento. E os astronautas a bordo dessas espaçonaves? Estariam eles protegidos da radiação emitida pelo motor nuclear? De acordo com Dale Thomas, vice-diretor do Centro de Pesquisa de Propulsão da Universidade do Alabama, em Huntsville, os astronautas seriam separados do motor por um tanque de combustível de hidrogênio que absorveria parte da radiação. Essa é uma medida de segurança importante para garantir a proteção dos astronautas e permitir que possam realizar missões espaciais de forma segura e eficiente. E aí, o que vocês acharam deste vídeo? Deixem seus comentários abaixo, curtam este vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais curiosidades científicas como essa. E lembre-se, saia das trevas, não ande pela escuridão, fique sempre à luz da ciência. Obrigado por assistir. Até a próxima.